Jesus foi o primeiro medaleiro Vamos pular pro rock É isso aí, né? Isso daí tem que ser na vida interior, né? Da cor do circuito do cérebro, esse tipo de música E quem tá fregando isso? Vai arrumar um crente Os profetas vão arrumar um crente Porque eu considero um profeta Por exemplo, temos uma empresa Em que muitas máquinas trabalham E uma máquina vai dar um pau Ele chamou um técnico Um técnico vem ver o que está errado, arruma e pronto, sai fora O profeta é assim Ele deu as coisas erradas, ele vem e bota o dedo na frente E ele fala, conserve o teu altar em nome de Jesus E todo o fim de todo o profeta foi difícil Foi calúnio, foi perseguição Foi morte Eu não tenho medo disso Porque um dia quando eu fui pegar no trem Um policial me pegou pela mão Se você continuar pregando aqui dentro Eu vou levar você pra cá dentro Filho, me leva pra cá dentro Que a gente vai jogar uma geração lá dentro Como Paulo e Sina Vou botar fogo no mundo Até a minha cabeça Até a minha cabeça Até a minha cabeça Não se pode ter medo O Espírito Santo é espírito de coragem É espírito de profecia Isso está acontecendo Isso está acontecendo Tem Cristotéia Que quando vai, tem uma lá na volta Quando é a oração eucarística Vai sem pessoas Não se dá dano ao valor ao corpo de Deus Os jovens da igreja não sangram o rei por Jesus Não há vigílias Não há orações contínuas São coisas erradas no meio da igreja As pessoas estão se afastando Jovem Você é a esperança da igreja de Cristo 1 João 2,13 João profetizava Jovem, o ação do norte Porque venceu o maligno E sabe que conhece muito Que a palavra satanás E sabendo disso Ele tem que ir destruir Jovem por jovem Porque ele sabe que o jovem Que se consagre a Deus É uma bomba espiritual É uma bomba espiritual É uma bomba espiritual Está acontecendo esse decreto espiritual E nós precisamos disso Porque a igreja está entrando na correda E as coisas não vão melhorar Por isso que eu fico com raiva Dessas pregações protestantizadas no meio da igreja Porque estamos tomando um proclamento Olha qual que é a profecia? Deus vai vir Vai valer a paz da terra E nós vamos viver um tempo Em que continuem sendo salvos Milhões e milhares A igreja católica diz Que nós vamos passar pela apostasia E nós estamos Cumprimento da palavra profética No livro de Mateus 24 Já está tudo feito O anticristo já existe E ele mora em Londres Eu estou falando isso Porque saiu o livro de teólogo católico Que ele é de Dorado e Maria Robin de Ruyter Ele é um teólogo holandês Ele está lendo um pouco Sobre o poder da nova ordem Começou a falar Com pessoas multimilionárias Que estão María Que estão comandando o mundo Financiando o crescimento do satanismo Financiando o tráfico de drogas E detorando como todos os meios de comunicação Tudo que você assiste na televisão Essa profadação Daquela infeliz filha do inferno da Luciana Gimenez Que fica contando a devacidão na sua casa Essas novelas satânicas da Rede Globo Que fica jogando doutrinas prevenciosas Conceitam de cristãos Profanando a obra para imaginar o seu tempo Do Espírito Santo, que é você, que não sou eu São financiados por essas pessoas Tem um tempo atrás eu fui obrigado Em uma cidade de Vatucuranga E quando o Santíssimo entrou, eu fiz uma revelação De uma jovem Vivindo no ocultismo E ela veio falar comigo depois E ela disse a mim Tem jeito pra mim? Eu falei, por quê? Ela volta a ver o meu pulso cortado aqui Falei, tô, falei, quem sabe? Eu menti a alma do diabo Eu falei, tem jeito sim Porque Lucas, 19, 13 Dispulsor, veio procurar essa voz que estava perdida Ah, mas é impossível Por um nome lá, Deus, 19, 26 Aos homens isso é impossível, mas a Deus nada é impossível E eu revei com ela O demônio manifestou nela em frente do Santíssimo O Santíssimo expulsou o diabo dela Eu fui conversar com ela Ela era bruxa satanista Entrou em um movimento chamado Inca Que tem crescido no meio dos jovens no Brasil E sabe quantos jovens há? Naquela época, a igreja deve ter crescido Na dada que ela me disse que tinha 600 mil Na região dela que ela conhecia Bruxos adorando o diabo Sabe o que é isso? 600 mil jovens dobrados Porque nós, católicos, somos o bispo E nós temos nos acompanhado Diante dos poderes das trevas Devendo a falta de santidade Satanás, como o Espírito do Sérgio Tem que estar debaixo dos nossos pés Mas se nós tivermos o som E porque a igreja Nós estamos perdendo o som O fogo do Espírito Santo A humanidade tem ido para o fogo do inferno E no tribunal isso vai ser comprado Vai ser comprado, igreja 600 mil jovens Sabe como é que é isso? No rock E hoje em dia, doutoriano, levou a juventude A sementarela no meio da igreja Usando brinquinho Ou pras pretas Vermendo em raléu Vermendo de igreja católica Não pode A igreja diz Que a manifestação do batismo do Espírito É de acordo com a nossa santidade Não com manifestação exterior Tem grupo que você vai com seus quebendo Aí um cachorro, urso Tem dano no chão Querendo fazer coisa Esse é o missionismo da carne Mas a adoração interior não tem Fruto do Espírito Santo Como o código diz que reza em língua repousa Fofoqueiro, caluniador e invejoso Isso não é fruto de Deus, não, amor Nós precisamos ficar firme E tem mais ainda São Gregório diz que o anticristo Terá o seu colégio de pregadores de apóstolos Ao contrário E esses doutores da mentira Serão qualquer coisa Como nossos sábios modernos Misto de imagem com a espírita Diz ele que adotarão na aparência As máximas evangélicas de paz De concórdia De liberdade De fraternidade humana E debaixo dessas aparências Propagarão o ateísmo Mais desavergonhado Sabe qual é uma das clarecentas satânicas No Brasil hoje em dia? Igreja universal Do veneno de Satanás Eles estão investindo dinheiro Para começar O R. R. Somares e o Tim Macedo São juntos E eles são financiados Por cinco a segredo Pode expulir o catolicismo do Brasil Um dia desse Eu liguei na televisão Para assistir um jornal E quando eu vi aquele Estrego avançado Que começou comigo Eu comecei a chorar Conclusivamente De todo o povo Todo o povo Não porque você Vem aqui na minha igreja Pare de sofrer Jesus disse João 16, 23 No mundo Vós a vez De aflições Mas coragem Eu disse o mundo É que eles acham Capítulo 2, versículo 1 Quando entrares Para o serviço do Senhor Permanece firme Na justiça e no temor E prepara Toma para aprovação O vosso profeta De história de sofrer Proposta no Paulo E a busca foi que 22 Paulo exortava Os discípulos A perseverarem na fé Dizendo o que é necessário Passados Por muitas tribulações Para entrarmos No reino dos céus Antes Dizendo em Romanos 8, 18 Venho para mim Que o sofrimento Da presente vida Não tem comparação Com a glória E a loucura Que nos será manifesta E o profeta Dos profetas Jesus disse Em Marcos 8, 24 Aqueles que quiserem Seguem a mim Renuncie a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Igual renuncia a si mesmo Dizendo em Gabra 2, 20 Já não sou mais Eu fui vivo É Cristo que vive em mim E se Cristo vive em mim Nós vamos ver que faleceu O sofrimento Porque ele é esse tipo De nosso sofrimento Para a salvação E esses demônios De Maritona O Impressal Do Henry Soares Ficam virando igreja Para que é um apartamento Você vai prosperar Você vai prosperar Porque você tinha um carro Na imagem Você vai ter dez Você vai ter empresas Satanás Maníquio Tem seus corpos Seus funcionários Afastam a terra E nós Os católicos Precisamos levantar Ai meu Deus do céu Vai chegar uma época Que eu vou voltar De Maria Seja no tempo da tormenta Se calará Do sinamento da doutrina Isso nós já estamos vendo Você vai no padre Confessar quando você é jovem E fala Padre Não tem que encontrar castidade Não tem importância não Se você é do seu namorado Pode Coisíssima nenhuma O padre O padre enterrou Padre Eu me masturbei Faz parte Você é jovem E é do seu corpo Não Se tem um tribunal Da misericórdia Para confessar É parte de ser Minha destruição Estão se calando Em muitos lugares Mas esse sinamento Está no trino Que as coisas Vão ficar piores